Bem-vindos a mais um Devanecido, hoje eu tô com o meu guru aqui, grande prazer, tô com o Carlos Lombardi, meu xará, meu guru, meu mentor, trabalhei com ele já e ele é autor de uma porrada de coisa, ele é autor de novela Pecado Mortal, que eu trabalhei com ele, 4x4, o Banacan, que é o Lost brasileiro, o Gaúga e mais algumas lombardias, tem mais tantas, eu... Tem bastante, né? Não precisa lembrar, não precisa citar tudo. Não, não precisa. E a gente vai bater um papo tranquilo hoje, eu queria principalmente falar de novelas, obviamente, e mais um pouco dos bastidores, assim, de como é fazer. Eu trabalhei na Pecado Mortal com ele, eu fui ditador no começo e aprendi bastante, quero agradecer desde já. E é isso, quero primeiro, conta sua trajetória, como é que você começou, como é que você virou autor. Pode fazer a versão resumida, não precisa... Não, a versão resumida é que eu não tinha a mínima noção, então eu fui bater na porta da Tupi pra pedir emprego. E aí, com isso, eu fui parar no Telecurso Segundo Grau, fazendo roteiro pro programa de TV, e lá eu conheci o Antônio Abujano. Trabalhei... O Antônio Abujano foi meu chefe por um ano e meio, dois, coisa assim. Aí, um ano... Depois desse ano e meio, o Walter Avancini, pai do Alexandre Avancini, assumiu a direção de programação da Tupi. Chamou o Abu pra ser diretor de dramaturgia. E aí, quando eles resolveram inventar autor, eles lembravam que eu tinha pedido emprego e levaram a sério. Então, eles me chamaram a mim, ao Ney, Ney Marcondes, que era meu colega de faculdade e escrevia comigo, o Telecurso Segundo Grau. E agregaram um adulto na classe, porque eles nem falavam na minha idade, porque era ridículo. Não vou dizer que era menor de idade, mas por um aniversário. Então, botaram uma maior na sala, que era a Edi Lima, que também estava estreando em novela. Era uma jornalista, rodada, famosa. Já era uma autora de livros infantis muito bem-sucedida. Ela tinha a série A Vaca Voadora, já nessa época. E tinha sido autora de teatro. Algumas peças montadas no teatro de arena e coisa e tal. Então, ela tinha mais que uma metragem de dramaturgia. Mas, em novela, era tudo virgem. E começou, e eu perdi a virgindade nessa, porque, assim, começou que ia ser uma crônica de costumes. Assim, o Walter Avancini chegou e falou, o título da novela é como salvar o meu casamento. Tá aí o resto. Então, é bom problema de vocês. Tá bom. Então, nós inventamos a historinha da Dorinha e do Pedro. E começou, mas começou uma crônica, tinha um certo sabor de cotidiano, não sei o quê. Ela não era uma comédia, mas era um drama leve. Aí, quando a gente estava escrevendo, acho que o capítulo 50, teve uma reunião. E o Avancini falou, ó, não tá ruim, mas é o seguinte, vai estrear uma novela na Globo, que não vai dar certo. Eu sei, porque eu estava lá, de tudo, nem que a novela é ruim, mas é que a novela é muito pra baixo. Então, joga pro alto, joga pro mundo. Agora, é o seguinte, é folhetim, tá? Eu quero um gancho em cada cena. Sabe aquilo que vocês estavam planejando pra reta final da novela? É já. E jogou fora nove capítulos que a gente já tinha prontos, e pra gente reescrever, porque tinha que estrear junto com a outra. Eu achei tudo aquilo uma loucura, um absurdo, ridículo, e deu certo. Então, vai fazer o quê? Ele estava certo. Aconteceu mais ou menos o que a gente tinha previsto, e a gente conseguiu fazer a novela pegar. A novela só tem um grande problema, ela nunca acabou, porque a Tupi acabou antes. Mas ela era uma das poucas coisas que dava audiência naquele final de Tupi. Bom, já tem uma ideia pra remake aí, né? Acabar a história. Muito bem. Por incrível que pareça, isso é um remake que eu namoro, o único remake de história minha que eu penso. porque, quando eu escrevi, eu entendia os filhos do casal, mas eu entendia muito pouco o casal. Agora, 400 anos depois, eu já casei, descasei, tenho dois filhos, uma das coisas previstas para o Pedro, que era um câncer de próstata, eu já tive. Então, no fim das contas, eu queria passar a Lindo, porque eu acho que a gente era muito amador na condução da trama, mas os personagens são muito interessantes. Então, essa me dá vontade de fazer, sim, uma versão moderna, hoje, até porque a novela, era muito pouco clássica nesse sentido. Ela era moderna. A Edie era uma mulher moderna, independente, e não sei o quê, independente mesmo. Não era que falava que sim. Então, ela tinha uma vivência diferente. A novela, naquela época, foi moderninha. Então, eu não quero congelá-la no tempo. Eu quero pegar e passar para a situação de hoje. Não vai ser a adição de celular que vai... Oh, meu Deus, é outra coisa. Beleza. Não é só isso. Não é só isso que tem que ser modernizado. Os personagens têm que encarar a situação de outro jeito. Tem umas partes da novela que envelheceram, mas que, com a minha vivência, eu sei como substituir. Tem coisas de hoje. Então, essa dá vontade. Dá sim. É uma história legal. Vamos ver, né? Vamos jogar para o ar isso. Vai que... Mas tem uma coisa. Não usaria um capítulo do original. Usaria os personagens. Sim, o esqueleto, né? Exatamente. É o esqueleto que interessa. Sim. Beleza. Já fica... Vamos jogar essa ideia no ar. Vai que... É. E eu trabalhei com você no Pecado Mortal, como ditador. Foi toda uma história, todo um rolo. O Emílio Boechat, ele estava com problema nas costas e eu precisava de alguém para digitar para ele. Acabei digitando para o Lombardi depois. Os roteiros de episódios. O Emílio, apesar de ele ter... Travou. Ele travou mesmo. Muito. Tem que ser operado em uma operação barra pesada para caramba. Foi tenso. Então, eu falei, bom, estou com um cara a menos e era o meu colaborador mais experiente, o melhor deles. Bom, vou catar esse menino que digita. Mas vou tentar descobrir como eu dito coisas. Óbvio que foi uma... foi um aprendizado valendo, gravando, né? A gente tinha que fazer e mandar capítulo. Você tinha que mandar capítulo. É, isso que eu queria falar, essa loucura. E, bom, pelo que você contou, já começou no primeiro trabalho seu, né? No... Como salvar meu casamento. Porque... É isso. Eu não sabia o quão insano era novela, a produção. Porque você pensa numa série de... Hoje em dia, a maioria é 13 episódios. Beleza. e você tem um tempo de produção enorme. Você tem um ano... Não um ano, mas esse ano você vai pegar uns seis, quatro meses pra escrever 13 roteiros. 13 roteiros, 13 episódios, que seja episódios de 40 minutos, isso... Duas semanas. A gente faz em duas semanas. É um processo muito, muito insano. Que eu... É o que você falou. Foi não valendo, mas... Experiência valiosa. Eu acho que eu já vi o que é... Era trabalho das oito da manhã até meia-noite. Vamos aí, porque tem toque pra entregar. De segunda a domingo. E bora. E tem uma coisa que eu aprendi na prática que é o seguinte. Toda vez que eu comecei uma novela com frente o suficiente, acontece alguma coisa... Que vai... Vai ficar... E a frente vai embora. Não sei quem fica doente, não sei quem fica grávida. Então, você tem que remexer quando você vai ver ah, meu Deus, de novo. Eu estou escrevendo episódio segunda para passar na próxima segunda. Exatamente. Então, cacete, eu acho que é praga, mas, de qualquer forma, também acho que é um pouco do gênero. Claro, atualmente, as pessoas estão gravando com mais antecedência e coisa e tal, mas eu ainda acho que parte dessa antecedência não vai continuar. É uma resposta à necessidade dos protocolos para gravar, porque é muito mais complicado gravar hoje, hoje, especificamente. Covid, Covid. Com a Covid. Mas, eu acho que uma das coisas que faz a novela ser uma coisa viva e ainda interessante é esse imediatismo com que você escreve, vê o que fizeram e você responde para o trabalho que está feito. Eu sempre acho que os capítulos mais difíceis são aqueles que você escreve antes da novela estrear. Depois da estreia, você começa a ouvir as vozes dos atores e atrizes, você já começa a acostumar com o ritmo de cada um deles e você passa a escrever um texto que encaixa mais na boca deles. E esse lado vivo, de fermento que tem na novela, eu acho interessante. Realmente, a gente vai respondendo ao que nos é entregue. Ou melhor, a gente entrega o texto, eles devolvem a novela e a gente vai reagindo a isso. E é interessante, você falou da reação, porque não tem... E é verdade, eu nem tinha parado para me tocar. você ter um produto... Porque eu lembro da faculdade ou dessas séries mais esporádicas, você ter um produto, você escrever uma coisa e você ver em uma semana aquilo completamente gravado é único. É único de novela. Uma rapidez dessa, em termos de dramaturgia. E você falou de reação, outra coisa que é única também, numa série, geralmente, eles fazem e aí dependendo da reação da primeira temporada, acho que hoje em dia é muito mais isso, porque na Netflix eles já lançam um negócio inteiro, a reação do público vai ser importante para a segunda temporada, para o ano seguinte. Tem séries que ainda mantêm uns 22 episódios que eles fazem mudanças no meio, mas em geral é isso. Em geral é, ou a primeira temporada deu errado e cancelam, ou tem um ponto aqui e ali, um ator aqui e ali que foi bom ou não, vamos trabalhar isso, vamos mudar de alguma forma. A novela é orgânica, você tem um plano de começo e final, mas o que eu sinto é, de acordo com a reação do público, além dos atores, que você disse, você vê o ator falando, olha só esse personagem que eu não ia dar nada, o ator é mó bom, ele pode crescer, ou o contrário, e ter esse público reagindo, também me influi muito. Eu queria a sua opinião desse, de como é muito mais orgânico, como vai mudando, a história é moldada muito mais pelo público do que em séries mais fechadas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que vai ser fruto, vai levar a uma escolha de quem produz. Existe a história que é mais barato produzir tudo antes. É a única coisa que de vez em quando você comete erros que não tem como corrigir de jeito nenhum. Ou você joga no lixo, apressa a edição e acaba logo, ou fica aquela coisa morta se arrastando. não estou dizendo que é impossível essa escolha por maior distância na gravação, na redação, tudo isso. Pode ser que o modelo vá para esse lado, mas o nível de acerto vai cair com isso. Porque tem muita coisa que você corrige vendo e ajustando nos capítulos seguintes. Então, com essa impossibilidade de mexer, é como uma primeira temporada de série. Ela está pronta, nada vai ser mexido, vai só decidir se ela sobrevive ou não. Aí, a gente vai pensar o que tem que mudar, o que pode melhorar. Então, eu não sei, pode ser que seja, tem muita gente que diz, não, agora a produção vai ser assim. e eu acho que tem muito profeta atualmente. Tem um monte de gente com bola de cristal. As pessoas agora vão praticar o distanciamento. Não estou praticando nem agora. É verdade. Tem umas bombas. Tão uma imagem na televisão de praia no rio no domingo, fazendo 40 graus. Isso é distanciamento? Então, aí depois as pessoas falam, mas... Ainda bem que você é germofóbico, colombardi, você está do lado certo, você está se cuidando. Sua germofobia salvou você. Não por escolha. Não, mas eu acho assim, a maior maldade é o seguinte, eu passei boa parte da minha vida fazendo terapia e me livrando da germofobia. Não, eu já estava naquela fase de, ah, regra de cinco segundos, se caiu no chão, tudo bem. Ia no frevo e comia batatinha frita com a mão. Que absurdo. Estava ótimo, né? Eu já estava ficando normal quase. Nossa senhora, aí vem uma coisa dessa, todo mundo falando que antes, quando eu era doente, eu era ação. Puta que pariu, é foda. Tive uma recaída germofóbica que foder. Mas espero sobreviver a isso. Quero, preciso comprar aquela máscara que mata o bicho para poder ficar, porque uma hora dessa eu tenho que sair, não adianta ficar esperando vacina, que a vacina demora. Agora, parece que pela entrevista de hoje, mas como muda todo dia, ninguém sabe, pela entrevista de hoje do Dória, vai ser um presentinho de Natal para os velhos. De dezembro começam os médicos, uma semana depois começam nós que ainda tivermos vírus. Ele não falou qual Natal também. Não, ele só disse que era o Natal. Então, como pode ser que seja um presentinho atrasado de Natal, eu tenho que comprar máscara nova, que no começo já estavam todas fodidinhas. então eu vou comprar essa que supostamente mata o vírus. Tem muita coisa que supostamente mata o vírus. É uma cláusula de dinheiro de volta se eu morrer, entendeu? É, esse é o problema, né? Pelo menos paguem seu funeral. Exatamente. Outra coisa, agora, umas coisas, histórias mais específicas do pecado mortal. Eu lembro esse poder, e também eu queria perguntar das diferenças entre um roteirista e diretor de filme ou de série atualmente, dependendo do país, né? Porque, e de um showrunner, sabe? E que, acho que o papel de showrunner, a coisa mais próxima que tem de um showrunner no Brasil é um autor de novela, que é o controle da sua obra. Hoje em dia, pelo, o que mais você ouve é o cara é contratado para fazer o roteiro, e aí o diretor é o dono, pega a partir do roteiro e faz o que quer. O showrunner já tem um controle maior e autor de novela também. Como você navega por isso, por esse... Cuidadosamente. Cuidadosamente. O que é o seguinte, que no Brasil é verdade, o autor da novela é showrunner, mas o diretor também. Então, você vai tentando não ferir suscetibilidades, não pisar no pé de ninguém no caminho e pisar no pé quando é absolutamente necessário e tem um alarme gritando o perigo e o Robinson, danger, danger. Quando aparece esse aviso, aí a gente pisa no pé. Mas é um trabalho que é feito por ambos. Depende também do interesse dos autores. Tem autor que nem quer saber de ver edição. Eu adoro quando dá para acompanhar um pouco de edição, porque a edição é onde várias decisões sobre como contar histórias são tomadas. Se você valoriza tal pessoa na cena é uma coisa, se você valoriza outra pessoa na cena é outra. E isso tudo acontece na ilha de edição. Então, eu consegui, na época da Record, eu recebia o copião dos capítulos antes da sonorização. Claro, isso implicava em ver isso às duas da manhã, sabendo que às oito da manhã você ia começar a trabalhar de novo. Era terminar um episódio, quer dizer, era terminar de escrever o roteiro, ver o episódio no ar, e aí ver o episódio seguinte. Exatamente. Eu vi no dia seguinte em copião, falava com o PH, nosso maravilhoso editor, e, mas, assim, obviamente, que eu sabia que também ia ser visto por um diretor. Então, eu não tomava atitudes que fossem referentes a cena que foi mal gravada ou coisas do gênero. Eu simplesmente vinha onde tinha redundância, onde tinha para cortar os quatro, cinco minutos a mais que normalmente tinha. eu tentava ficar do meu lado do puleiro sem entrar no puleiro dos outros. Mas, a gente precisa entender de produção, porque, no fim das contas, a gente que escreve é que resolve um monte de questões de produção. Não sei quem ficou doente, não sei quem torceu tornozelo. Tem muito cenário essa semana, dá para mudar o lugar de algumas cenas. Mas, por que tem muito cenário essa semana? O bloco está certo. Ah, que pendurou da outra semana. Aí, o diretor não grava, você tem que resolver. Mas, é fato, é real. Senão, não vai para o ar, vai para o ar ruim, o que é horrível. Então, é bom você entender de trânsito. Acho que, na formação de autores, com essa coisa de, politicamente, o autor fica fora, o diretor é dentro da empresa. O autor trabalha em casa, o diretor trabalha dentro da empresa. O diretor vê como o poder mexer nisso. Agora, o que eu acho só é que é poder demais, no sentido de que é trabalho demais. Então, acho que falta os autores também aprenderem o rudimento da produção. Eu aprendi porque um produtor virou para mim uma vez e falou, vou te ensinar a decupar capítulo, que aí você vai fazer coisas absolutamente graváveis, mesmo que as cenas sejam dificílimas, elas são graváveis. Então, o Madurella, que já morreu, infelizmente, parou, tirou dois dias para me ensinar como é que decupava um capítulo, como é que a produção organizava, todas as suas coisas, para você já prever algumas coisas e evitar, por exemplo, coisa que eu já vi, que não é por maldade, é que a hora que a pessoa escreveu não pensou. E protagonista, tendo que ir às quatro horas da manhã para o Projac, para gravar noturna, em que ele saía de um carro e tocava uma campainha. Não abria a boca, não tinha uma reação dramática, não é que ele pegou um coquetá-molotó e atirou na casa, isso até eu vou escrever e o cara tem que fazer. Não, ele saiu do carro e tocou a campainha, ou seja, se você tirasse isso e a campainha tocasse lá no lado de dentro, ela tocaria já no estúdio e a pessoa não ia precisar ir para lá para fazer isso. E eu sei que o autor de novela tem que se preocupar com o trânsito dos personagens. Se você botar o seu protagonista entrando em dez cenários, vai ter uma hora que você vai ficar sem protagonista escrevendo adendo porque o cara está no... todo o seu corpo. Sim. A Rio é de língua de fora. Então, por quê? Porque não é puxado só para quem escreve, é puxado para quem escreve, para quem dirige, para quem edita, para quem representa. Então, é uma função do autor, ou pelo menos é possível para ele, diminuir os gargalos. Mas, para isso, precisa entender de produção, saber como é gravado para saber, ah, tá, espera aí, mas se eu fizer, em vez dele ir na casa e dizer fulana, a fulana vai na casa dele, vai mostrar um bom motivo. Então, pronto. É mais fácil de programar isso e de não arrebentar ninguém. Eu lembro muito bem do... A única vez que eu fiquei com medo de você, de verdade, que eu vi o Lombardi do Mal, foi quando o protagonista, ele... Acho que atrasou o voo dele, né? E aí, tinha muitas cenas com ele, então a gente teve que escrever o episódio para diminuir um pouco ele e jogar para a Dorothea, jogar para outra personagem, aumentar o papel dela no episódio. Então, é muito... A dinâmica disso é muito interessante. Eu fiquei com medo porque você estava pistola naquele dia. Geralmente, você é meio George Carlin, assim. Aquele dia, você estava o Brian Cox no Sucesso. Aquele dia estava bem. Aquele dia, eu vou ser demitido. Aquele dia foi pesado. Porque a gente tinha que resolver para o que ia gravar já no dia seguinte. Sim. Nossa. Então, tinha que alterar, tirei cenas do protagonista para passar para outro personagem, a função dele passou para outra pessoa. Tinha que ter uma coisa que fosse orgânica, como está na vó da palavra, para que não parecesse que teve remendo. Basicamente isso. Era um remendo muito bem disfarçado. Tinha que ser bem feito. Sim. Porque com aquele dia que foi quase todo perdido, não dava para gravar tudo que estava pendurado, que faltava gravar. Sim. Então, eu precisava distribuir com mais gente aquelas ações. o que é sempre uma coisa desagradável, porque você, quando faz, você já pensou duas vezes se vale a pena usar aqui, usar ali. É muito chato. Mas acontece. Sim. e agora eu quero falar do seu ataque a objetos e roupas. Na novela teve dois casos exemplares. e tinha uma camiseta que o protagonista usava que você odiava. Não, era uma que pesava. E você fez questão. Era uma azul quadrada. Era bizarro mesmo. Era feio para caralho. Era feio para caralho. Porque a gente podia ser o figurino do Cacau do Mortal. Assista Costa do Sol na Netflix. A série não é brilhante, mas também não é ruim. Agora, o figurino é bom para caralho. ali o figurino é ótimo. Entendi. Aí você matou. Você... Eu lembro que você... Acho que você colocou no... Isso que é legal de showrunner também. Eu lembro... Recentemente eu mandei para um concurso alguma coisa de roteiro e aí indicaram para mim, olha, isso é papel do diretor. Você não pode descrever essa coisa que isso o diretor vai decidir. Vai tomar. E eu lembro que... Eu só lembrei que o Lombardi matou um sofá. Então eu aprendi com o Lombardi e é isso aí. Porque teve um sofá que você detestava na novela e teve uma camiseta e você no roteiro depois de muito insistir você falou... Você foi tranquilo no começo. Você virou... Estão pensando em mudar o sofá. A camiseta foi jogada fora. Até que chegou o ponto que você resolveu criar uma situação. Você fez os traficantes os policiais os bandidos invadirem a casa atirarem no sofá fuzilarem o sofá e teve uma luta corporal com o protagonista para arrancar aquela camiseta. Então foi incrível. Você matou o sofá e a camiseta porque você não aguentava mais. Mas chegou no limite. Eu pedia educadamente e falava que sim mas não resolvia. Continuava aquela porra. Então eu falei vamos resolver porque aí não tem mais recuperação. vamos resolver que assim vai. Aí você faz. Agora tem uma coisa que eu não entendo porque olha a minha experiência o diretor e não sei o que. Gente quem falar isso ou é puxar saco do diretor ou trabalha com diretores muito inseguros. Porque quando eu trabalhei com o Wolfe Maia e com o Ricardo Oddington eu continuava dando tudo que é palpite e quando eles queriam eles cagavam muito. Pronto. Assim eu tenho o direito de palpitar. Eu não quero que isso aceite. Aceitar ou não vai dele. Vai deles. Por quê? Porque na verdade é isso. Quando você trabalha com gente que é segura ninguém está preocupado com o que eu estou fazendo ali vai ver puxa mesmo quantas vezes o Wolfe leu e falou assim puxa mesmo não tinha me dado conta ou quantas vezes o Ricardo falou assim não faço não concordo ok tudo gente grande aí fica assim não pode botar isso porque veja bem eu sempre recomendo para as pessoas o seguinte quando vocês veem o movimento de câmera que vocês acham inerente a dramaturgia coloque agora se vocês tiverem colocar movimento de câmera em tudo que é cena vocês estão fazendo a coisa errada vocês vão dirigir e não escrever mas de vez em quando propor olha acho que ficava legal se fosse uma grua assim 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 não dói aí o diretor quantas vezes o diretor virou para mim e falou eu também acho só que eu não tenho guru aquele dia pronto é porque não é não é para você decupar o roteiro no roteiro mas tem horas que beleza você colocar olha essa cena foi pensada para isso ser feito assim se aceitar se aceitou beleza se não tudo bem eu aprendi a argumentar um pouco nessas coisas mas argumentar por escrito eu boto por exemplo para ficar claro como esse cara está pequeno e sozinho vamos abrir o plano assim 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 e deixar ele bem pequenininho com a câmera de longe ou seja eu explico o porquê nunca tive problema com o diretor por causa disso quer dizer tive tive sim mas diretor inseguro não diretor bom entendi diretor inseguro realmente que não tem coragem de tomar atitudes e nem está ligando muito para o que está fazendo realmente já tive mas aí não conta conta sim trabalhei com Ricardo Otto trabalhei com Wolf Maia são os meus dois melhores diretores dirigindo novelas minhas e na hora que eles não queriam seguir o que eu estava falando eles não seguiam frequentemente seguiam porque eles achavam que era lógico e não se sentiam inseguros por isso teve uma coisa o Ricardo aprendeu como é que eu fazia como é que eu funcionava no 4x4 porque eu fazia uma cena em que a Beth Lago era expulsa era um sofá mas eu não queria matar o sofá ela era expulsa de casa e como ela se recusava a sair do sofá ela era carregada por dois caras de mudança entrando no apartamento kitnet do irmão dela com o sofá aí o Ricardo falou não isso é muito exagerado não fez semana seguinte eu fiz de novo até que a Beth falou você não entendeu Ricardo faz senão ele vai ficar escrevendo isso uma vez que você não entende aí pronto fiz acalmei não matei o sofá nem nada mas era uma piada que eu queria visual que eu queria fazer até para estabelecer qual era o limite da comédia até onde a comédia podia ir porque um dos trabalhos principais quando você trabalha com um texto que tem comédia ou que é predominantemente de comédia é você não vai ficar só no cotidiano você não vai ficar só no previsível você vai surpreender com atitudes inesperadas e é você escrevendo que determina qual é o limite da transgressão até onde você vai no não linear não cotidiano né veja bem para mim se fisicamente a coisa é possível dá para fazer né é uma norma que eu tenho não dá para trabalhar com coisas fisicamente impossíveis fiz isso no vereda tropical quando tinha o supertel era uma espécie de nerd bastante tenso que tinha por baixo dele existia um super-herói que era o super chamava tel que era o supertel então supertel voou mas para ele voar mesmo foi bem perto do final da novela mas hoje em dia eu trabalho com essa se é fisicamente possível dá para fazer eu lembro bem de duas cenas uma foi eu pensei em uma você pensou em outra e em como é difícil essa transição do roteiro para o gravado a sua foi e a gente já pode partir para o papo nerd de quadrinhos também você falou em nerd a sua era você queria fazer uma homenagem a cena do Homem-Aranha do acho que a edição depois que a Gwen Stacy morre que é quando o Duende Verde morre tem o Homem-Aranha se vinga do Duende Verde ele acaba se matando acidentalmente que nem no filme aliás o filme copiou isso o primeiro Homem-Aranha e a Mary Jane no final da edição ela decide fechar a porta e o Peter fala para ir embora porque ele está puto ele está de luto ele está revoltado e a Mary Jane tem a cena dela pegando a porta e fechando só que em vez de ela fechar indo embora ela fecha com ela dentro que ela vai ficar para ajudar ele e agora eu não lembro se você escreveu isso se você escreveu olha vejam eu lembro acho que sim você escreveu vejam tal cena do quadrinho do Homem-Aranha mas aí também é complicado porque assim como a escrita é insana a direção também é então a cena acabou não ficando do jeito que a gente imaginou como mais normal era para ser um plano fechado da personagem e acabou sendo um plano aberto normal e a que eu criei era pensando na coadjuvante que tem um personagem que tem a protagonista e tem a amiga dela assim como tem o protagonista amigo dele que chama de Orelha como é que se chama? Orelhão o personagem Orelhão e é o personagem que basicamente ele tem um plotzinho dele mas ele serve para o protagonista na novela contar o que está acontecendo é o personagem ao invés de ter exposição é para esse personagem aí eu resolvi brincar com isso que eu ficava caralho essa menina o que ela está passando? o que ela está passando? só que aí a gente tem que pensar os nossos protagonistas são egocentros porque eles estão o tempo inteiro falando deles aí a gente escreveu algo do tipo a gente escreveu a protagonista vira não chega eu não aguento mais falar de mim e você? como é que você está? aí ela começa a falar e a protagonista já corta na hora falando dela continua então para ver para brincar com esse negócio de Orelhão só que na cena novamente a gente indicou mas talvez não sei se tinha que ser mais incisivo a cena ficou normal a protagonista para de falar não tem um corte não tem ela falando minha vida está assim aí a protagonista já corta minha vida está assim a protagonista para expira e aí ela fala ela corta ela não corta na verdade ela só espera a hora dela de falar eles perderam eles perderam o tempo de comédia o tempo da piada conforme a época conforme a circunstância a gente explica em rubrica a piada é assim porque aí que está isso vem também por causa dessa coisa que realmente eu até entendo o poder do diretor quando você tinha um autor e um diretor agora você trabalha com uma equipe e é uma equipe grande então por exemplo nesse caso essa cena eu dei eu tive uma falta de sorte por quê? porque a cena caiu na mão de uma pessoa que não tinha muito senso de humor então ela não percebeu a piada porque a piada é exatamente esse egocentrismo da personagem ela fala não, fala de você tal outra começa ela fala não, mas assim não dá mesmo porque ela volta para a sua audiência então a pessoa não entendeu que aquilo era uma piada mas aí também a gente aprende a rubricar mais nessas horas quando é uma piada você tem que avisar eu fiquei muito mal acostumado com o Ricardo e o Wolf se alternando nos meus trabalhos quando eles liam eles sabiam que estava se tratando sim então é mais complicado porque é rápido e é rápido além de você se enveredar mais pelo humor seu diálogo é rápido é um diálogo fluido então é você tem que dirigir com a cabeça nisso já saber que o timing cômico é é você tem uma coisa que eu odeio é uma coisa que eu sempre falo em curso para as pessoas não fazerem que é tempo morto então se eu boto a pessoa fecha a porta já falando para quem está dentro ela fechou a porta mas já falando escuta aqui nós temos que fazer isso 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 não é para a pessoa fechar a porta respirar olhar para cima e aí falando olha tem uma coisa urgente para a gente fazer né isto eu odeio porque tempo morto para mim é desperdício de dramaturgia uma pausa importante é outra coisa que aí é uma pausa para a pessoa me lembra quer ver um exemplo de pausa importante é quando você já estava na novela eu tenho impressão que era capítulo 94 já cheguei no 60 e pouco que é a cena em que a Estela o personagem da Beth Lago e o personagem do Fernando Pavão ele sacava que ela era mãe dele e ele sacava vendo os dois enquadrados no mesmo espelho a cena foi muito bem dirigida e eles têm semelhanças quem tinha dado a dica das semelhanças antes de eu escrever a cena foi a Beth falando sabe uma coisa que a gente tem parecido isso 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 eu falei porque eu estava pensando em fazer uma coisa no espelho aí ela começou a listar o que ela achava que era semelhante neles então isso era uma cena cheia de pausa as pausas eram extremamente importantes então não é que eu quero tudo corrido mas quando você está no cotidiano ou no banal as pessoas falam eu gosto que o texto pareça que foi improvisado para mim quando as pessoas viram e falam essa cena foi toda improvisada eu falo não está escrito linha por linha para mim é a melhor coisa que eu posso ouvir é porque eu consegui fazer reproduzir o real então é isso pausa dramática é uma coisa agora tempo morto é outra tem muita gente que confunde um com o outro tempo morto só serve para nossa ficou com 5 minutos a mais beleza ainda bem que tem esse tempo morto para a gente curtir agora é por causa disso é uma besteira não são coisas concorrentes entre si uma coisa é pausa outra coisa é lentidão você quando eu entrei acho que isso que foi legal também que me animou para entrar para ajudar na novela você fez um episódio que é raríssimo raríssimo você ver em novelas que é um elseword é uma linha alternativa exatamente o que aconteceria ser então isso você vê em série é e você vê em quadrinhos principalmente você é um grande fã de quadrinhos e como foi essa porque para explicar melhor para quem não viu é um episódio que ele o pavão ele bate a cabeça que acontece tem é sonho é só dorme né é só um sonho ele cochila é um sonho e o episódio é feito como o que aconteceria se o protagonista tivesse escolhido outro caminho na vida então todo episódio todos os personagens são outras versões é uma realidade paralela quadrinhos isso é ou adoram fazer é absolutamente quadrinho e novela você não vê como é que foi essa ideia essa decisão como foi a galera aceitaram na boa isso porque quando eu chequei já estava feito esse episódio acho que foi o primeiro episódio que eu é porque isso acho que foi 64 uma coisa assim é 64 acho que foi 64 peraí aí olha que eu me lembrei eu tenho quase certeza que primeiro eu tive essa ideia porque eu precisava ganhar um capítulo porque eu tinha uma coisa importante para os 70 e eu não queria que aquilo acontecesse ainda na semana do Réveillon eu tinha eu já estava fazendo um planejamento mas estava faltando um capítulo aí eu pensei o seguinte ia ter exibição na terça-feira a véspera de Natal ia ser na quarta eu falei esse capítulo vai ficar completamente perdido aqui nesse começo de semana a novela recomeça na quinta e aí eu vi que dava direitinho isso era o suficiente para passar o tiro que era muito importante etc. para segunda-feira aí eu pensei bom é que não faço um capítulo alternativo bem ao sué como e se ele não tivesse fugido de casa e tivesse virado bicheiro em vez de um hippie casado com uma promotora e foi a partir disso aí depois óbvio não sou a primeira pessoa que faz isso não isso eu lembrei na hora que eu pensei nisso que tinha um episódio de Agathe e o Rato que era isso tá isso eles isso eles e Sibyl 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 o foco era ela isso se ela não tivesse conhecido ele né como é que seria a vida dela então eu sei que olha quando eu tive a ideia primeiro de pensando em quadrinho aí depois eu lembrei desse episódio da série lembrei dele né dei uma olhadinha não sei o que e falei ah dá pra fazer liguei e falei pro seu Marcelo que era o chefe do departamento porque isso é uma invenção inesperada isso mas já entrei com o argumento também na terça-feira o capítulo vai estar completamente morto que é antivéspera de Natal tá todo mundo fazendo compra vai ter ninguém pra assistir ele falou não bota bota sim acho que é uma jogada interessante é engraçado que o público pequeno porém fiel ela gostou muito do capítulo sim eu lembro que teve só alguns comentários do público não acho que era do do fiel mas que tava gente eu liguei a tv atrasado o Carlão agora o chefão quantos episódios eu perdi como assim é legal porque foi uma aposta escada porque às vezes um público mais aleatório viraria não o que isso eu já perdi muito cabeça tem que ver desde o começo mas pelo menos no final também indica tá foi só um sonho tá tudo bem tá tudo arredondado é tudo arredondado mas ficou curioso e eu sabia que valia a pena porque ele deu uma sequência muito romântica que ele acabava mesmo com toda a vida dele ser diferente ele acaba conhecendo a Patrícia quando os dois estão presos acaba se apaixonando o destino a cena ficou bonita pra caramba muito bem feita valeu a pena beleza então dava a partir do momento tinha uma coisa as coisas são um pouco mais difíceis mas eu nunca tive intervenção criativa da Marte dele algumas questões eu levava pra discutir como por exemplo o mocinho mata o pai mas não é não é uma morte não é não é não é de piano não não é cruel nesse sentido ele mata o pai porque o pai o vilão psicopata pato pato tava ia tacar fogo no véio já tinha jogado gasolina e tava pro esquerdo aceso então ele acerta com um tiro ele poupa o pai de morrer queimado mas isso eu levei pra chefia teve votação e tudo com o pequeno comitê de deliberações nesse sentido o seu Marcelo foi sempre muito claro teve teve várias teve eu acho fenomenal foi também a não é não é pra ninguém fazer isso mas a protagonista bebendo grávida porque era nos 70 a gente não sabia ainda que fazia mal pro bebê então ela fica bêbada gravidona por quê? porque a gente tem que pensar eu sempre digo quando você trabalha com uma coisa de época você tem que mudar pra aquela época pra fazer as coisas terem sentido então o que é conhecido naquela época ok o que não é conhecido naquela época se não eu vou ter personagem profético sim errando tudo né então eu sei que teve gente que não sei se alguém da continuidade falou ai mas pode por causa disso eu falei em 1970 todo mundo fazia isso daqui a pouco se não vai fazer madman com a galera com adesivo de nicotina não dá exatamente porque de época é época época é época de tempo é outro tempo outros costumes e outros pensamentos sim Lombardi muito 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 obrigado por tudo por ser meu guru também pelo vídeo foi muito legal e bom espero trabalhar mais com você no futuro e é isso que primeiro vamos sobreviver a 2020 acho que a grande missão agora a grande meta é essa mas espero te ver mais trabalhar com tudo te ver pessoalmente também a gente está bem meu cabelo e sua barba estão completamente quarentenas eu tenho uma foto minha pré-quarentena aqui tava desse jeito mas agora já era eu quero deixar claro que eu na verdade tô satisfeito com uma coisa eu não engordei com a quarentena eu não posso falar o mesmo eu sei que eu sou uma raridade mas eu não engordei com a quarentena então vou agradecer por isso agora isso aqui você precisava ver a minha sobrancelha ontem é que você aprumou pro episódio não eu me aprumei não foi só pro episódio é pra poder enxergar as coisas eu tava com um toldo sabe sua sobrancelha é a minha franja não tô vendo nada é sua franja você tem um toldo não tô enxergando mais nada eu tava com um toldo que vinha aqui assim e assim aqui pro lado tava muito estranho eu falei assim isso é um Wolverine desenhado por alguém que tomou ácido então é eu tentei um pouco agora isso aqui eu preciso encomentar a pilha do tamanho certo pro meu aparador de barba tá funcionando tá não mas tá quarentena não tem problema não valeu muito obrigado obrigado a última pergunta Lombardi por que os caras sem camisa mas por que tá pra tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma